E aí galera, beleza? Aqui tem Falei Guitardo e esse é mais um off-topic vídeo no meu canal. Dessa vez não tem como não ser polêmico, pois vou comentar a entrevista de ontem do Haddad na Globo. E foi assim mais do mesmo, mais do que eu já tinha visto com os outros candidatos. Nada de debater proposta, só acusação, acusação, acusação. E ficaram nas acusações, falando de mensalão, falando de um monte de questão, né? Que muitas vezes, inclusive, houveram condenações que tem provas contra o PT. É importante que se fale, né? E ele chegou a comentar isso, né? E quiseram colocar nas costas do PT, inclusive, a crise provocada pelo Temer, que tirou um monte de direitos trabalhistas. Pode ver aí o desemprego hoje em dia na altura que está. Mas, assim como aconteceu com o Bolsonaro, que eles tentaram encurralar de todo jeito, e com outros, né? O Fernando Haddad se saiu muito bem, porque ele rebateu tudo, né? Respondeu as maiores questões e mais espinhosas com excelente desempenho, né? Pra mim, de todos os entrevistados, né? Que seria mais massacrados pela Globo, que passaram por ali, o único que realmente se saiu bem e mal foi o ladrão de merendas de São Paulo, né? O Geraldo Alckmin, né? Porque ali ele foi confrontado com um monte de questões e ficou se saindo com coisas que não convenceram ninguém. Pode ver que ele está patinando ali nas pesquisas. É um dos últimos colocados, né? E quem vota no Haddad lembra, né? Do bom tempo do Lula, onde os pobres tinham condições de comprar uma TV de LED, né? Um carro, fazer uma prestação pra uma geladeira, um fogão, né? E começaram a acender a classe média, né? Então, essa questão da corrupção, ela é muito delicada de você falar, né? Porque foi justamente o governo do PT que melhorou as instituições, né? Por exemplo, a Polícia Federal, na época do Fernando Henrique Cardoso, estava sucateada, né? O controle geral da União, na época do governo Lula, começou a ser mais atuante, inclusive, desses casos de corrupção, né? E os juízes tiveram toda a autonomia para votar e para fazer sentenças, né? De forma totalmente isenta, né? Não houve nenhum partidarismo. Alguns juízes, né? Como o Sérgio Moro, que inclusive ganha auxílio moradia, né? Olha que bacana, né? Tem gente que tem bandido de estimação na política e tem gente que tem bandido de estimação no judiciário, né? Que acha que o Sérgio Moro e que o Gilmar Mendes, né? Que inclusive entrou com habeas corpus agora para liberar o Beto Richa da prisão, né? PSDB, como sempre, né? Tem gente que tem aí o seu juiz de estimação, né? E aí os caras, hoje em dia, o juiz pode fazer tudo que não é nem questionado, né? Mesmo se eles abusarem e condenarem as pessoas sem provas, né? Sem terminar o processo em si, né? E isso vale, inclusive, para a prisão do Lula. Vale se lembrar. Então, o que eu tenho a dizer para finalizar? Que o Haddad mandou muito bem, não deixou nada sem resposta, mesmo sendo interrompido 45 mil vezes. A Globo é aquilo de sempre, né? Não adianta a Globo fazer isso daí, porque a própria Globo já está com o filme queimado. A Globo mesmo veio tentar induzir o espectador ao erro, né? O telespectador do Jornal Nacional, ao falar lá que a Dilma estava sendo investigada, quando o Fernando Haddad perguntou se a Globo sabia de algum caso que a Dilma era ré. Ré para quem não sabe é culpado, tá? E a Globo tenta confundir aí o telespectador, como se todo mundo fosse leigo e não soubesse a diferença entre investigado e já julgado, né? Sentenciado, né? Então, realmente, e fora os casos mais graves envolvendo a própria Globo, que apoiou a ditadura, que está enrolada com a Receita Federal, num processo lá que até hoje não teve nenhuma conclusão, né? Nunca ela é condenada do jeito que deveria ser condenada, sempre é salva por alguém. Digitem aí até no YouTube Rede Globo, Receita Federal, Rede Record, que vocês vão ver aí um caso aí bem interessante aí, da qual, fora outros que a gente não deve saber, né? Que ficam na moita lá, e então a Globo, sabe? A Globo não tem nenhuma moral para vir falar de corrupção de partido, corrupção do PT, corrupção de quem quer que seja, né? Até do ladrão de merenda ela não tem moral para falar, porque ela mesmo está envolvida em milhões de tramóias, né? E conspirações, né? Pode ver que a pessoa pode ser de direita, de esquerda, de centro, muita gente não gosta da Globo também por essas razões. Então foi isso, né? A Globo tentou encurralar o cara de todo jeito, como já tinha feito com todo mundo, né? Tentou encurralar o Bolsonaro, o Alckmin, o Ciro Gomes, a Marina Silva, enfim, e os outros candidatos. E, para variar, não se debateu aí nenhuma proposta, né? Não fiquei sabendo qual que é o plano do Haddad para acabar com o desemprego galopante no país, porque foda-se, né? A Globo, ela fala para patrão, né? Para burguês, né? Quem trabalha na Globo é patrão, né? Então está pouco se fudendo realmente para a população e paga esse papel como se estivesse prestando um grande papel para a população brasileira. Tenho que dizer uma coisa importante, né? O próximo presidente tem que ser um presidente que atenda às demandas da população, principalmente a população mais pobre, nesse cenário aí de desemprego galopante que estamos enfrentando aí, tá? Então, os mais pobres têm que ter prioridade, porque é investindo na pirâmide de baixo para cima que o país vai voltar a gerar empregos e voltar a crescer, né? Como era nos anos gloriosos da era Lula, né? Então, todo candidato que se apresentar como candidato do mercado, com certeza vai governar para patrão, para burguês, né? Não caiam nessas. Essa é a dica que eu dou para quem quiser votar. Cada um é livre para votar em quem quiser. Eu não digo meu voto, voto secreto, né? Mas tenham isso em mente, né? Qualquer candidato aí que seja o candidato do mercado não vai governar para você. Só vai piorar a crise, tá? E o mercado que se foda. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.